Voltamos para dar sequência na HQ Desequilíbrio de Avatar. O volume 1 me surpreendeu positivamente e estou empolgado para ver onde essa história vai nos levar. Chega deixando o like e se inscrevendo no canal e vamos analisar Desequilíbrio, volume 2. Começamos de onde paramos, após Aang ter salvo aquele cara de cair do penhasco. Ele entregou as duas dobradoras de terra e o Aang podia pelo menos ter trazido o cara de volta para interrogar e ver o que mais ele sabia. Mas enfim, ele voltou. O detetive Soka voltou. Aang diz a Lau que outras fábricas explodirem na mesma noite que a dele deve estar conectado de alguma maneira. Agora temos painéis da gangue interrogando pessoas em busca da verdade, enquanto Soka faz seu trabalho de CSI. Cinco fábricas foram atacadas na noite passada e Soka junta as peças. Perdão, detetive Soka junta as peças. Se dando conta de que todas as fábricas eram comandadas por não dobradores. E dobradores as atacaram, a fim de oprimir os não abençoados geneticamente. Eles vão conversar com uma conselheira importante da cidade, a Soluço Zero, Li Ling. E repare que a decoração da casa dela contém as cores das três nações, além dos nômades do ar que obviamente haviam sido quase extintos a esse ponto. E temos aqui azul, verde e vermelho. Talvez ela queira passar uma imagem inclusiva por ser uma figura política. Ela meio que provoca, perguntando se é difícil para o Aang ver as mudanças na cidade, a modernização. E ele responde dizendo que pode ser sim. Li Ling parece estar minimizando os problemas da cidade. Soka percebe isso. Ela está sendo legal demais. Ela chama suas filhas, Soluço 1 e Soluço 2, Yanling e Ru. A Soluço 1 usa sua dobra de terra com vapor, esquisita, para consertar essa estátua que o gato delas quebrou. Só para se exibir, Toph pega esse vaso e dobra o metal dele, assustando a Soluços. Katara pergunta a Soluço 2 se ela é dobradora, e ela responde que não. E a Ling pergunta a Toph se ela pode ensinar dobra de metal a ela. Eu não faria isso, mas a Toph tem um ego grande e aceita. Ru não acha uma boa a Soluço 1 aprender com uma inimiga, e pelo visto a visão de dobrador versus não dobrador se estende até mesmo a essa família. Tudo parece bem para a gangue, mas Toph é um detector de mentiras ambulante e sabe que Li Ling é culpada. Ela sentiu suas vibrações ao mentir para eles. E os passos das filhas são os mesmos passos que escutou noite passada fugindo da fábrica. Boa, Toph! Ela ainda diz que vai ensinar a dobra de metal errado para a Soluço 1. Demais! Sério, Soca, passa o chapéu de detetive para ela. Eu consigo enxergar você virando uma policial algum dia, Toph. Espera! Suki voltou para visitar o Soca, e no dia seguinte, Toph está fingindo ensinar a pirralha e menciona que nem o Aang pôde aprender a dobra de metal. Isso é muito interessante. Já é difícil para esses aprenderem, agora imagina para alguém cujo a dominação natural é o ar. Torna tudo mais difícil. E é legal saber que nem mesmo o Avatar conseguiu dominar certas coisas. Toph agora faz um mind game ferrado com a Soluço 1. Ela fala do Aang como se ele fosse uma pedra no sapato e menciona que por ela não seria ruim se demorasse para as máquinas serem consertadas. E quanto mais trabalho para dobradores talentosos, melhor. Toph, você entrou na mente dela. Legal! Foi até convidada para uma reunião desses dobradores hoje à noite. Baita cena! Toph foi aos poucos quebrando barreiras mentais aqui. Ela alerta a gangue, eles formulam um plano, e de noite vemos esse disfarce do Aang, que se parece muito com o Spike Spiegel do Cowboy Bebop. Sério, olha isso! Referência clara! A gangue fala a senha para entrarem na reunião, e a senha é desequilíbrio. Haha, o nome da HQ. Embora eu admita que faria mais sentido, além da senha, você ser forçado a dobrar para entrar, sabe? Afinal, é uma reunião para dobradores. Mas enfim, eles entram. Li Ling está lá dando um discurso sobre como eles, dobradores, não serão substituídos. E eu gosto como a Toph não compra esse discurso. Claro, ela está do nosso lado, não compraria. Mas o que eu quero dizer é, Toph tem um ego, ela gosta de se mostrar poderosa, justamente por ter sido tão subestimada por seus pais e por ser cega. Então ela poderia simpatizar com o fato de que ser dobradora a faz ser superior, mais forte. Mas não, porque ela ama e respeita o Sokka, por exemplo, um amigo barra crush dela, não dobrador. Seus pais, Suki, e por aí vai. Toph não quer se sentir superior por ser dobradora, ela quer pertencer, apenas isso. E quem quer apenas pertencer, não sente necessidade de separar as pessoas em blocos sociais. E a Li Ling manda esse papo de raça superior, enquanto a filha não dobradora a escuta. É osso, né, Soluço 2? É osso. Soluço 0 tá P da vida e dá pra saber, porque o background tá vermelho. É isso, é linguagem visual. A plateia vibra com ela e a gangue acha melhor dar o fora. Porém, a Toph toca o F com Caps Lock ativado e sobe no palco, confrontando a Soluço 0, a Soluço 1 e a Soluço 2, chamando elas de malucas. É isso aí, Toph, habla mais. Soka percebe que Toph não vai embora sem lutar. E Aang fica tipo, se é pra lutar, então é melhor vencermos. E bang! Arranca a peruca do Spike. Entendedores entenderão a referência. Comenta aí se você já assistiu Cowboy Bebop. Li Ling não queria inimigos poderosos como o Avatar, mas é tarde demais e manda geral atacar ele. Ela também ataca com sua dobra de terra e uou, esse cara tem cabelo vermelho e vai disparar fogo. Da hora. Já repararam que a primeira vez que vemos um ruivo em Avatar não tem cabelo ruivo e nem loiro, só castanho, grisalho, preto e careca. Soluço 1 e Toph dão uma colisão digna de anime e a filha preferida vai parar nos pés de Soka e Suki. A guerreira Kiyoshi, inclusive, bloqueia o Tida, Soluço 1. Haha, quem é que não pode dobrar agora, hein? Soluço 0 percebe que a coisa tá feia pro lado dela, mas não quer perder suas filhas, então elas fogem através desse buraco que ela abriu. E Liling fica pra fazer a caverna inteira desabar. Mas Toph segura as pedras e Suki bloqueia o Tida, Soluço 0. Acabou pra você. Do lado de fora, Yaling tá possessa que a sua dobra foi bloqueada e diz que se a sua dobra não retornar, vai ser inútil como sua irmã, que tá bem aí ajudando ela. Vish! A gang capturou Liling, mas não sabem o que fazer com ela. Mata, ué! Mas a Toph tem uma ideia melhor, fazer dela um exemplo, para que ninguém apronte uma dessas de novo. Tirar a dobra dela. Assim como Aang fez com Ozai. Uau! Punição perfeita. É pior que a própria morte pra alguém como ela, que se acha superior por ser dobradora. E aqui termina o volume 2. Rapaz, até agora essa história está incrível. Baita volume. De novo, tudo vai acabar se resumindo ao volume 3. Norte e Sul começou bem também, e desandou no final. Porém, eu não enxergo isso acontecendo aqui, por alguma razão. Sinceramente, sem reclamações aqui. Tô adorando essa HQ final até aqui. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Compartilhe o vídeo. E se quiser se tornar membro, o link estará na descrição do vídeo. Valeu por assistir até o fim. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo do canal. Falou! E até o próximo vídeo do canal. Obrigado.